Música Eu queria agradecer ao Botafogo mais a oportunidade de poder renovar mais um contrato que eu já tinha renovado uns tempos atrás e estou muito feliz deixei claro para a diretoria que eu queria independentemente se tivesse vindo qualquer tipo de proposta para mim eu queria ficar no Botafogo que é um objetivo que eu tenho de subir o clube e sobre o time estou muito contente com o que está acontecendo não porque eu só estou no time mas a primeira impressão foi muito boa nosso time bem técnico, bem rápido, que movimenta bem então espero que a gente possa entrosar o mais rápido possível que o campanato já começa sábado que vem Vitinho, boa tarde ainda em relação a essa movimentação que o Fonseca fez ontem foi a primeira, de uma forma mais complexa já até montando um provável time titular mesmo ainda tendo um tempinho curto, a gente sabe até a estreia eu vi que o Moraes e você revezavam ali no sistema ofensivo ao lado do Edno como é que vai funcionar? como é que o Fonseca passou isso aí para vocês? quem arma, quem ataca e qual é a hora de trocar? como é que vai funcionar esse esquema do Botafogo no meio campo entre você e o Moraes? não, hoje em dia o futebol é muito, você não pode ficar estático é claro que na hora da marcação você tem que ter seu posicionamento para você não desorganizar o time mas na hora que a gente taca a bola ali tanto eu quanto o Moraes, quanto o Pituca o próprio Edno também que vai jogar um estou jogando um pouco mais enfiado ali igual ontem ali então é procurar movimentar o mais rápido possível para procurar que os jogadores, os marcadores confundam que não saibam, não saibam onde a gente vai jogar Pintinho, quem leva vantagem e quem tem a desvantagem no jogo de estreia? o Bragantino que está jogando ou o Botafogo que ainda vai começar a jogar? assim, do meu ponto de vista a gente teve uma folga mas não foi uma folga assim tão grande então o pessoal que a gente, que estava no campeonato também o campeonato do Paulistão a gente estava bem fisicamente até a gente fez os testes de só que é teste os testes de velocidade a gente foi super bem também então o pessoal procurou se cuidar o Luiz passou aí para a gente ir fora de campo em casa, procurar se cuidar e o pessoal se cuidou então, claro que o Bragantino agora não sei se vai ter alguns dias de folgas também não estou sabendo disso, mas dependente se vai estrear ou se eles estão jogando vai ser um jogo duro de qualquer jeito então espero que faça a diferença melhor para o nosso lado Pintinho, como é que também está sendo esse contato? você chegou aqui para jogar na Série D era o Marcelo Veiga, um técnico que já tinha acesso o sucesso inclusive aqui com o Botafogo, o Bragantino aí depois ele continuou também para a Série D, você depois machucou no Paulistão quando começou com o Veiga, mas depois veio o Márcio e agora o Moacir e agora vocês estão tendo um trabalho com o Fonseca que também tem essa oportunidade no time profissional do Botafogo pela primeira vez, mas já tendo um trabalho como técnico é diferente o pensamento do Fonseca para esses outros treinadores que passaram aqui enquanto você esteve no Botafogo? Sim, sim, é diferente porque não é porque ele está tendo uma oportunidade agora que ele já podia ter tido ou podia estar acomodando outro time profissional pela capacidade que ele tem os outros treinadores que eu tive eu tive bastante experiências boas com eles tanto o Marcelo quanto o Moacir e agora estou tendo outra também uma felicidade, o grupo está bem feliz com o Rodrigo está procurando implementar ali o trabalho dele em formas modernas hoje em dia que é posse de bola troca de posição rápida, como eu falei então acho que vai dar super certo Até por característica os últimos três treinadores Marcelo, Márcio e o Moacir tinha uma característica um pouco mais consistente no sistema defensivo e aí quando tomava posse da bola aí o time se transformava em mais ofensivo e o Rodrigo parece que é o contrário ele já marca no campo do adversário quer você o tempo todo no campo do adversário deixar a bola longe do teu gol e perto do gol do adversário então essa mudança é quase que virar de cabeça para baixo os três últimos treinadores que passaram por aqui isso agrada ao jogador também em nível de jogar o jogo, de mais espetáculo? É, exatamente o que você falou o Marcelo e o Moacir eles trabalhavam mais defensivamente para esperar os times adversários o Rodrigo já era daquela forma de onde está a bola se a gente perder a bola no ataque já tem que tomar a bola lá e eu sou dessa mesma opinião porque aí fica mais longe do gol a gente conseguindo marcar ali de frente dando a pressão a bola vai chegar mais difícil lá atrás então procurar ficar com a aposta de bola igual o Rodrigo está tentando manter a aposta de bola e quando perder já tentar roubar lá na frente Vitinho, essa questão de numeração de camisa como é que você entende? porque o Jato não está no Corinthians começou jogando com a 77 o Guilherme foi embora ele fez questão de pedir a 10 a gente conhece aqui o Botafogo tinha o Bernardo que foi 10 a carreira toda e o Rafael Vasco não queria saber da 10 queria dar 16 porque era o número da sorte o Moraes jogou com a 10 você também tem isso, você tem alguma preferência de número ou você acha isso uma grande bobeira? não, para mim, eu acho uma grande bobeira assim, um ponto de vista assim na minha opinião para mim eu não preciso estar vestindo a 10 não qualquer, eu já falei isso antes aqui até no começo do Paulistão se eu vestir qualquer número e estar jogando para mim é o que importa e isso aí vai ao critério do treinador também também às vezes se algum outro jogador pedir para jogar não tem problema nenhum para mim tanto jogando K10, K11, K8 qualquer tipo de número estando jogando que é o mais importante só para fechar você citou o Bragantino que é o adversário inicial do Botafogo mas você também tem o Jujifora que é da sua cidade como é que você está vendo também esses outros times na primeira fase a preparação se você tem o cuidado de acompanhar ou você não liga muito não fica só focado aqui no Botafogo mas também no Bragantino que é o primeiro time é Tupi Tupi não tem problema é assim eu foco bastante no meu time entendeu porque assim às vezes a gente fica olhando muito os outros times e esquece um pouco da gente aqui a gente fazendo um belo trabalho a gente treinando direitinho fazendo um belo campeonato claro que a gente vai respeitar todas as equipes que estão no campeonato principalmente que estão na nossa chave agora no começo mas eu prefiro estar preocupado com o Botafogo porque se está se o time está bem a gente a gente pode fazer um belo campeonato E aí a gente A CIDADE NO BRASIL